E um homem bem vestido é outra coisa, por isso eu te apresento a Charleville Loja da Fábrica, que é só confecção masculina. Você encontra gravatas, cintos, acessórios, ternos, camisas, eles são fabricantes, aceitam todos os cartões de crédito e dividem até quatro vezes, uma entrada, 30, 60, 90. Mas se você não tiver dinheiro pra dar entrada, a gente vem pra cá, eles te dão um prazo de 30 e 60 dias, então vale a pena vir pra cá, porque o preço tá bom, tem várias tonalidades pra você escolher o seu terno, tecidos os mais variados e facilidade de pagamento. Então agora eu vou te mostrar esse terno aqui, é em Perolin Bras Pérola, até o número 56, saindo quatro parcelas de R$ 22,45 e tem mais ou menos umas 10 tonalidades em cores pra você tá escolhendo aqui, ok? Bom, e agora o kit, o kit acompanha o quê? Acompanha uma gravata em microfibra, a camisa em tricoline, 100% algodão e o terno todo. Esse saindo quatro parcelas de R$ 29,45, você tá inteirinho o vestido pronto pra qualquer festa, pra qualquer lugar. A gente gravata a camisa em terno por quatro parcelas de R$ 29,45, realmente tá demais o preço, não é? Bom, e o acabamento? Vou mostrar pra vocês, olha só, é todo forrado, botão interno, bolso embutido, várias tonalidades, a calça por exemplo aqui, olha, você vê o bolso, o botão, olha só o detalhe, tá social, bolso faca, preguinha na frente, várias cores e até o número 56, gente, então vale a pena correr pra Charleville se vestir muito bem e pagar muito pouco. Aceitam todos os cartões de crédito. Bom, essa promoção só vai até sábado, dia 9 de março, por isso corra, eles estão de segunda a sábado das 10h às 22h, na Avenida Barão de Mauá, número 50, no térreo, loja 29 e 30, só que essa rua não fica em Mauá, ela fica em São Bernardo do Campo, a 5 minutos do Ipiranga, é no Best Shopping, o telefone é 448-5437, saia daqui um gatão, é Charleville, loja da fábrica, só pra você que é homem.